Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Aí, aí, aí. Mano, sinceramente, tô tranquilão. Fazendo a minha rima, essa é a improvisação. Vamos ao traio de um que é um cuzão. Veio de chinelo, calça, é um pescador de ilusão. Eu já entendi, cheguei a essa conclusão. Que a sua nota sempre é zero na conclusão. Queimando a seto saco a noite com videogame. Por isso que contra o meu MC você sempre treme. Porque batia de frente com a realidade. É que sentia reviravonto nessa valdade. Mano, que não existe. Por isso que hoje perante a mim, teu fim vai ser triste. Tá com a boné da King, seu hamburguês. Sabe que nessa rima você vai ser freguês. Eu explico essa história pra vocês. Na verdade eu sou do Pedro, todos nós somos reis. E você tem que entender que eu tenho fé em Deus. Eu quero que se foda porque eu tô pelos plebeus. Segundo round, direto de resposta inicial, disse quando não. Eu sou do Pedro, mas meu coração é novo igual o do cu. E se não entender eu vou mandar tomar no cu. Aí parceiro eu vou te dizer. Tipo Zeca Pagodinha, eu vou botar seu nome no SPC. E se tá comigo não fode. Eu tinha fã de rap também, é fã de pagode. Aí, a rima é rara aí. Se não entender o que é isso, eu tô sambando na sua cara. Você quer isso? O cristal é mais que isso. O que você faz? Porque o cristal é tão promisso. Aí eu não sei, né? Mas você não é besouro. O cordão de ouro é ruim com o MMC e com o Nelsuro. Zeca é ruim demais. E se não é sagaz. Isso a cara é muito feia. Ei, negra do cabelo duro. Com o peito que te peiteia. Desculpa aí. Só que parceiro, olha só. É que seu cabelo é arrepiado e duro pra caramba. Eu gozei essa mambaia da minha voz. Eu acho que isso é barbeiro que deixou no abandono. Se eu não perder o cabelo, você escova com o AMO. É tipo assim. Você pode tentar, tentar, tentar que você não vai ganhar de mim. Eu acho que você fumou um skunk e piolho do seu cabelo pulando de gang jump. Porque o Odinho faz a festa. Piolho na sua careca. É o Jorge aí da floresta. Você não acredita? Tem o Tarzões também, Macacaxita. E também tem o Tião. E tá tranquilo que o Odinho tá tranquilo. Aí é porque o Odinho é bacana. É o Tião do Zoológico Manu quando você joga sua banana. Ei, que isso, não. Você pode tentar, tentar, mas você não vai jogar por cima. Aê! Aê o que, sagaz? Aê! E o bubububu, meu? Ó o gás! O bagulho mais estranho que ele falou aí, mas suave. Vai com Deus. Suave, vem geral, vem geral. Go, 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 go. Ah, ah, ah. Tem que caguar com a bala, não. Roda a cultura, usa a batalha do tanque, o que vocês querem vir? Tanque! Roda a cultura, usa a batalha do tanque, o que vocês querem vir? Tanque! Suave, 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 suave. Oh, 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 oh. Eu sou o diretor desse filme, curta-metragem. Aço que recepe entrou no Ituno personagem. Você pagou de Tarzan bacana. Depois que se pendura no chifão, ainda quis beber a banana. Que porra é essa? Foi você que falou. Não adianta ser pagadinha de admirador. Fora de céu, só que você não é papo reto. Aqui é RJ, você é a salva de concreto. Mano, fica quieto aí no seu canto. Sabe que nessa rima eu me caranto. Fica falando pederachia, não dá o papo de cria. O hip hop ainda é ritmo e por via. Só que, mano, você não improvisa. Sabe que agora, Ana, você precisa de rima pra poder elevar o clima. Sabe que agora na rima eu só se chacina porque você tá aqui por sorte. Eu vim pra fazer, você sentia dando corte porque, meu mano, o sofistalho é muito brega. Falou de banana e na casca você escorrega. Por isso, Kilek, você tá sem postura e você nunca vai representar essa cultura. Vamos fazer barulho pra matar. Aí, pedi muito barulho. Quem acha que o Nel levou a batalha? É o Dinho. Nel. É o Dinho. Fazer o Nel. Fazer o Nel. Vamos que vamos, hein, rapaziada.